Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje a gente tá com um jogo aqui galera Que eu quero inclusive agradecer para os desenvolvedores, que é o jogo dos memes brasileiros, o Zueirama O jogo aí que eu já fiz ao demo, há mó tempão e eles me mandaram o código na Steam, você pode ir lá comprar E assim, hoje eu tô gravando isso aqui dia 4, mas se não me engano o lançamento oficial é dia 6 Eu vou deixar o link do Steam deles aqui na descrição, não esqueçam de lá dar uma olhada É um joguinho inspirado nos memes brasileiros, tá certo? E a gente vai jogar, aqui tem um continuar, mas eu vou fazer um novo jogo, que talvez continuasse da outra vez que eu joguei, não sei Vamos lá, novo jogo, vamos começar do zero, tá aí ó Tá, pizzaria do Romário, aí ó, aí o Rue BR, ó o Rue BR aí ó Tá aí o Batuque, ó o Luigi Romário, não é seu Romário na verdade, seu vagabundo Onde pode ficar em VTV? Vai entregar as pizzas agora Relaxa chefinho, só vou terminar meu suco de maracujá, uê uê uê, tá Ó a galera fugindo aí, ó o Sonic, o Sonic ali é com as coxinhas, pouco mortadela, aí ó Pouco mortadela, as coxinhas são os inimigos, ok Derrubaram o suco de maracujá Tá maluco? Tá me tirando? Derrubou meu suco? O que é esse preço que são? Qual é gordinho? Ficou brafinho? Som os rabugentos, rabugentos, vão acabar com a zoeira no mundo, implantando discórdia e mau humor Olha só esse adesivo da zoeira nessa moto Cachorro louco, zoeira não é verente, trofeio, chavosa, ruê ruê zuê Que horrível, vamos confiscar os objetos da zoeira, leva isso daqui Então a galera que tá querendo acabar com a zoeira, a gente tem que continuar a zoeira Tá bom Não, minha moto precisa recuperar minha chavosa Ó, tá bom Isso aqui eu ando Ó, moeda de um real O espaço pula, deixa eu ver se tem alguma coisa secret aqui, vai que tem, né Não, beleza Ah, o shift corre, ok Serva, ó No meu tempo eu resolvi essa treta pulando a cabeça dos inimigos Pode desaparecer, tá bom Tá bom Caraca, o corote ali, cara Caninha da roda O que que é isso aqui, o telefone Cartão meme e fone Cartão meme e fone de sete colecionáveis, também utilizar o especial de ajuda, ok Tá bom Pressione pra frente e vai pra correr Ah, aquele professor do meme lá, né É Ó, isso aqui é o meme da... É o meme da... Daquela laranja, tá ligado? Laranja do meme, pois é Ó, a coxinha tá aqui, a coxinha tá rolando Tome Corote louco Me dá moedas Café Jô Soares Tá ligado, o meme do Pelé ali, né Use a sarrada Como é que é? É como dar um dash, só que mais BR Pera aí Ah, tá É a sarrada Dá pra dar a sarrada no ar Ó E como é que eu subo ali em cima? Calma aí, deixa eu ver Se eu dar um... Ó Eu não lembro de ter todos esses recursos não, hein Ué Rolou um sofá dali, hein Digidinho, digidinho Ah, vai dar pra subir ali depois Que tem um trampolim, ok Famoso trampolim Pera aí Eu quero saber o que eu vou poder fazer com esse dinheiro, cara Ah, eu posso usar só o... Temos o checkpoint Isso pra eu dar a correr aqui, pular Ah, deu, viu? Ah, não Pô, tem o collect ball lá em cima Pera aí É que eu tô errando os botões Tô apertando o Ctrl É pra apertar o Shift Realmente a experiência no controle deve ser muito melhor do que no teclado isso aqui Ó Vamos dar o... Dar o pique aqui Aê Vamos lá Mais um cartão Memifone, descrédito Com Pelé Não Apertei o Shift Era apertar o Ctrl Ah, não, cara Ó, peguei os cartões do telefone Ó o Dolinho É o Dolinho Ah, não É o Dolinho, irmão Ó, ó, ó É o Ariel Blindadão É o Ariel blindadão Ah, não Blindadão Minigame trollar Bora zoar seu amigo que tá distraído Mandando aqui Ah, não É da tampa Tá bom JC e o... Não é o blindadão, não Vamos jogar, então Aí, brother Segura a tampa aí Qual é a zoinha? Que tampa? Aí, deu a tampa Ih Tem que apertar os passos continuadamente Carrega o poder Carreguei, pronto Sucesso Pô, maneiro, cara O jogo tá bem elaborado Adorei Trolei Ainda mandou o Deb Tá bom Tá bom Muito bem Vamos lá Sarrada no ar Mata a laranja Ó, tô com 50 moedas Ah, não peguei ali a moeda Deixa pra lá Vai Vamos lá Vamos ver o cartãozinho que veio É do JC e o... Pivete, né? Não é isso? JC e o Pivete Não lembro Tá, o que que é isso aqui? Ah, tá Dá pra empurrar isso aqui Professor aí, ó Empurra a caixa Ah, é maneiro, cara É um... É um... É um plataforma bem feito As animações tão muito boas, hein De falar que as animações Tão excelentes, cara Ó, professor de novo aqui Especial Vuvuzela A Vuvuzela, irmão Olha só o poder da Vuvuzela, irmão O poder da Vuvuzela, irmão Ainda fiz um two combo aqui, ó Cheguei no bar ali Ó, o fliperama Street Fighter que tá rolando ali E, Lucas, vai coxinha empinando a moto Nunca vi Que dia foi isso? Agora há pouco O maluco pegou minha moto Falou que queria acabar comigo com a zoeira Deve ser esse pessoal que tá aparecendo na TV Olha Ararazul apresenta o jornal Zoeira Zoeira News Zoeira tá caindo aí, ó Aqui na Zueilândia A palavra zoeira Usava descrever um estado de brincadeira e diversão Uma pessoa sem a zoeira Só no rabo do jeito mal-humorado Destruindo amizades Com o que pensa diferente Todo habitante Na Zueilândia Passou a zoeira dentro de si Mas muitas pessoas Estão aderindo ao movimento Antes de zoeira Nossa repórter, gatito Está ao vivo Entrevistando a pessoa Pra saber mais Ó o gato aí, ó Ao vivo da manifestão A falta de zoeira A gente faz amizade Boa tarde, gatito O que descobriu o movimento Antes de zoeira Esse mal-humor é contagioso Ih Ah, é o Grumpy Cat, pô O gato é o Grumpy Cat Muito bom Consegue ouvir? Poxa, que demora Tô cagado de fome Já pediram comida, não? Pô, vamos lá com produção Que saco Ficar no meio desse rabugento Tá me irritando Parece que tivemos problemas técnicos Gatito Sim, agora tô ouvindo Boa tarde, Helena Blue Tô aqui na manifestação Antes de zoeira Por hora entrevistei diversas pessoas E não consegui me dar Uma resposta decente Tô aqui com o Klebe Klebe, pouco portadela Ah, ó a coxinha aí, ó Klebe, qual foi o momento Que você percebeu a transformação? Tava no almoço do domingo Família Quando meu tio largou A piada do pavê Meu sangue ferveu, eu disse Não é pra ir piada Não aguento a piada do pavê Caraca, as animações Estão bem feitonas, cara E o gato foi atrás da coxinha O Fusca Eita Serra bujenta contra os outros Rebota, perdeu o controle Rua, rua, rua Olha lá, zoinho Não é só uma moto com a coxinha? Cadê? Olha o safado aí, ó É sim, você devolveu a minha moto Vamos lá Cara, o jogo tá maneiro pra cacete Cara, te fala Ah, não Olha o pomba ali Peraí Dig-dim, dig-dim É perigo? Ah, não Cai no bait Eu queria ver o que que era Me ferrei Ó o Fusca aqui Perigo Caramba Tá bom, vamos lá É o Seu Madruga Ah, olha aí Você tá vendo ali A caveira do Seu Madruga, cara É igual a caveira É a caveira do perigo Que o Seu Madruga faz naquela aula Do Chaves Com o chapéu do Seu Madruga Incrível Muito bem Esse é o Zoinho Adepto da Zoeira De Havaiana Camisa da Seleção Brasileira Claro Vários checkpoints, ó Tá o cachorro vendo aqui O bar e tal Chegamos no hotel Ih, rapaz Tem um cara dormindo aqui, ó Não dá pra satar Eita Tão jogando bomba aqui Que loucura é essa Ah, o Mordiabo É o Mordiabo Ah, não Me matou O Mordiabo me matou Realmente Acho que me dei mal Ok, volta o checkpoint Vamos lá Caramba, isso aqui É mais difícil, hein Difícil de esquivar Do Mordiabo Mas tá bom Putz Ó, a grávida De tá a bater Que loucura é essa É a grávida De tá a bater, é isso? Pô, perdi meu dinheiro Nossa Puts Nada a ver isso aí, hein Irmão É, não Não dá pra pegar esse dinheiro aí Tá Ó, entrei na casa aqui Me dá Dá pra ver essa TV Ah, quando ele abaixa Você anda pra frente Abaixa ele dá o dab Legal Banheirinho A banheira de Nutella Com a foca Ei, cara O que é isso aí? Olha, eu sou humano Vamos jogar Vamos jogar o minigame Da Banheira de Nutella Vai Vai, 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 vai Tá, eu vou tirar A banheira de Nutella Vai perder a Nutella, irmão Opa, trolei Muito bem Muito bem Foi o minigame da banheira de Nutella Tem os secrets O jogo tem secrets, cara Que irado Vamos lá Vambora Vou ter vários checkpoints Então é bem tranquilo, né Matei a laranja Dá pra entrar aqui? Não Eita Quebrei É, isso aí também é meme Tá ligado? Porque o vagabundo Pula em cima dessas Desse estelhado E quebra tudo Isso aí já vi vários Acontecendo isso aí Essa laranja é mais tosca, né Só fica parado Ó o Faustão Churrasqueira É brincadeira, viu? Grave Tabaté de novo Mortadela e a coxinha Não, a coxinha não tá aqui Só a Grave Tabaté É, tá É, tá Vai Quero ver o que acontece quando passa de fase Aí Ah, tomei dano da grávida Tá bom Calma aí Quero passar de fase logo Cara A fase é longa, hein Ó o cachorro de novo Tem que pular Ah não Toma dano anyway Tome Ah, acabou a fase Vamos ver o que vai acontecer É o Serjão Berranteiro Ah não Espere Olha ele aí Em cima da onça, irmão Tava te observando Que você tem coragem, rapaz Quem é você? Do Ibama ou algo do tipo? Eu não fiz nada Foram eles que começaram Levando minha moto Sou inocente Calma, rapaz Sou o Tião Domador de onça Membro do Zoeirama Tamo lutando contra o terrível General Sade Por causa da outra bagunça Ele nasceu com uma doença Que impossibilita sentir a zoeira Ou humor Agora eles estão retirando a zoeira Das pessoas Transformando os monstros Rabugentos Pipoco tá comendo solto No pé do ouvido Com sua bravura e coragem Podemos enfrentá-lo Quer se juntar a nós Do Zoeirama Pra impedir que o Sade Acaba com a zoeira? Claro Que Zoeirama que nada Só quero minha moto Precisamos dela pra ir no rolezinho Com a minha gatinha no parque Não tem tempo pra isso Fui Então eu não entrei Conquistas Ué Ah, eu perdi a do Do JC O coisa lá Caraca Várias fases, irmão Ah tá Essa primeira eu consegui Todas essas A segunda aqui Agora vamos pra Bairro, casa e lojinha Isso aqui foi a cidade do Zoeira Intro tutorial Tá Ó, shift Olha Caraca que irado Olha ali Jurassic Acre Caraca Os caras fizeram Maneirão O bochecha E o seu Seu Né Caraca que maneiro Cara Olha o grande roubo Rua Station Vamos ver Upgrades Preguiça de Você tem Tão preguiçoso Que até se recuperar Mais demora Cintura Cintura Não De carinho Abaixar Enquanto corre Causa Enquanto inimigo Tá Tá bom Vamos ver Itens O que tem aqui Óculos chavoso Opa Esse aqui eu posso comprar Já comprei Obrigado pela preferência Mais uma Ah, esse é bom Aumenta a vida Muito bom A vovuzela Caraca 400 Boné Barreta Aí ó Proteção Ou morrer Legal Acabei de ver que eu tenho Mil de dinheiro Crédito especial Pra que serve? Dois cartões Pra que serve? Bairro, casa e lojinha Colar na quebrada Bora Ó a lojinha aí Ah, olha que loucura Tá tranquilo MC Bin Laden Tem um fliperama Irmão Dolls Ostentation Quebrada Dog like Dance Dance Revolution Será que consegue? Na dança Uh, bora Olha Cara, tem vários minigames Cara, que é maneiro demais Isso aqui, cara Cara, eu tô apertando a moral, cara É Não, não tá muito bom isso aqui não, cara Eu não tô nem vendo o cachorro dançar, cara Ó, o batidão louco, hein Envolvente Diferente Interessante Parabéns, mandou bem Tá Vamos vazar Continuar a missão aqui Mas o jogo tem várias paradas legais, cara Ó, o Bin Laden Posso entrar Ah, essa aqui é minha casa? Olha só minha casa Memifão Conquistas Cara, que legal Cara, que legal, cara Tá, como é que eu saio daqui agora? Tem um ponto de ônibus aqui, que isso? Terei que esquecer a moto por enquanto Já tá, preciso encontrar a Janete Minha gatinha no parque Espero que eu não demore Ah, eu tô de óculos Agora que eu vi o óculos ali que eu comprei Foi no ônibus, ok Ué, ah É que fazer essa? Parque Ok Tá Dificuldade no telinha raiz Não, vai no telinha mesmo Vai Dá pra equipar Não, eu quero equipar isso aqui Não sei pra que que serve isso Mas vamos ver Ó, a Janete aí Com o atraso, chuchu É, o que é isso aí? Tá me traindo com duas coxinhas? Claro que não, as bobinhas Acho que eles são meus fãs Estão querendo me levar pra algum lugar Mas são muitos brutos Janete, você não é famosa Sai de perto Eles querem te sequestrar Volta aqui Sequestrar a Janete Putz Olha a merda, cara Olha a merda Ó, o Knuckles Julganda Não, o Knuckles Julganda Knuckles Julganda Dá quebrada aí Que loucura é essa? Caraca, muitas referências, cara Musiquinha Cara, o jogo tá muito bem feito, cara A grávida tá batendo aí, ó A grávida tá batendo, né? Ó, o Knuckles É, esse aqui Ele, né Tem que pular várias vezes nele Opa Ah, no céu tem pão Caraca, o Didi jogando pão Ah, não, não pulou Caraca, que loucura, hein Não, ai Uh Ah, não Vamos lá Boa Quero ver a galera Jogando Zorame, hein Sai dia 6, hein Sai dia 6 Ah, tô me dando Caraca Rua EBR máximo Isso aqui Esse aqui é o parque, né Ah, acabou? Ah, fase pequena Pô, não peguei os secrets Bom E aí vai avançando Agora eu vou no boss monstro Ah, é só Vamos, vamos, vamos ver Ó Ah, o chefe é o Pepe Traçando pro palco Acho que eu vou ganhar alguma coisa Ó, o sapo aí É o Pepe Garão Prego jamais esquecer Eu sou o General Sádico Tive felicidade de nascer Sem compreender essa coisa ridícula Que vocês chamam de zoeira Agora farei o favor a todos Libertarei vocês da zoeira Devoi a minha namorada Não, tô rápido Como é que é? Dezueiritizadora 9000 Vamos lá Usou na Janete Não Janete não é mais da zoeira agora Ela virou um pouco mortadela Sucesso Agora sim como eu disse Você está livre da zoeira Vocês serão os próximos Caraca, que merda Ou virou dois corotes ali Você não foi afetado? Logando tua placa O que tá acontecendo? Ele não é afetado pela parada Ele não pode Não dá pra tirar a zoeira Do zoinho Então eu vou ter que matar Eu vou ter que lutar Deitei geral, vambora Já acabou a Jéssica Jéssica é Jéssica Eu não sei Depois eu tô usando essa tal zoeira de novo Não acabei Então essa é uma coisa Eu trago o monstro Hora do show Ih, é o bambam Tá sendo a Jéssica O monstro É isso mesmo É o bambam Como é que eu O que eu faço? Ah, eu tenho que bater Enquanto ele estiver aí Assim, é isso? Não, ué O que eu faço com ele? O que eu faço? Ué Eu pulei em cima Eu fiz os bagulho Eu vou usar o meu Vou usar a vuvuzela Não, como é que eu uso a vuvuzela? Eu esqueci É o alt? Eu não sei agora Cara Ah, ah Eu pulei da outra vez Não tinha ido Então eu tenho que pular nele Vamos lá É, não foi Ah, tá Eu só posso bater nele Ah, quando ele ficar bolado mesmo Nossa, tomei muito dano Tá Eita Ih, vai derrubar as árvores do Ibirapuera Meu Deus Ó, meu Deus Corre, Zóin Derrubou as árvores do Ibirapuera tudo Vamos lá Bastante vida É que eu tomei muito dano à toa Eita, o raio O raio Vai jogar as árvores do Ibirapuera O que que houve? Ah, eu tomei o dano Putz Mas eu me salvei porque eu tinha o óculos É isso Vai lá Não, não, não Sua zoeira só te enfraquece Vamos de novo, vai Aê Derrotado Muito bom Você pode sair do bem contra o meu monstro Mas sozinho nunca me derrotará Ó o Sérgio Quem disse que ele tá sozinho Eita Ó o Sertacalazer Minha máquina Você destruiu minha máquina Você acha que pode ir comigo? Tô muito enganado Você vai fazer um teste Tem um plano muito maior pra ele tá com a zoeira Ha, ha, ha E levou a Janete Que vacilão Caraca, é um Fusca É o Robotnik no Fusca voador Me solta, socorro Cara, tá muito maneiro esse jogo Tem luzinha no painel Vazou com a Janete Tá Precisamos salvar a zoeira E impedir que ele transforme Todos assim como transformou sua namorada Vou até o Acre se precisar Vou trazer a janete de volta E acabar com a arrasa desse sapo Tchão Calma a sua proposta do zoeirama Tá de pé? Bem-vindo ao zoeirama Muito bem A gente entrou pra liga da zoeira Caraca, que irado, hein Ele dando sarrada ali Cara, muito maneiro Muito maneiro Viagem de moto Muito maneiro Vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Não esquece de clicar no gostei Se inscrever Até a próxima gente Tchau 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 Tchau